Apoie o pitizinho Bota o codiguinho É isso aí, mano, apoie o pitizinho sempre, rapaziada Fala aí seus cachorros, pitifera de novo, galera, mais um vídeo de Brawl Stars E, mano, quando tem desafio novo, o que que eu faço? O que que eu faço, meu parceiro? Eu jogo com o ratão no aleatório Então, mano, bora lá, bora jogar com o ratão Eu acho que esse dá pra ganhar, hein, mano Mas antes, se inscreve aí se você não for inscrito, deixa o like E é nóis, mano, bora lá pro jogo Já tô aqui no jogo, tropinha, desafio do Bad Randles na minha conta secundária Mano, ó, cara, na moral, se eu te ajudei, eu tenho que apoiar, mano Tenho que ir lá e apoiar, galera, pitbull, fera, na loja do Brawl Stars Mano, tirar um espacinho que o espacinho é criminoso E é nóis, galera, quem vai estar gravando com a gente hoje É o Gabriel Luê, no YouTube, ele é um membro lendário aí do canal Pediu minha ajuda no desafio lá no grupo dos membros, no Zap Zap E eu falei, mano, então beleza, bora lá, galera Então eu vou fazer eu, o Gabriel, e um aleatório, e eu, claro, de mortes em todo, demorou? É nóis, Gabriel, o canal dele vai estar aí na descrição E vamos lá, vamos ver se nós ganhamos essa parada hoje Eu acho que dá pra ganhar, mano Primeira partida do desafio, família Pegamos ali, ó, um Frankudão, uma Shelly e uma Bia É, até que tá bom pra mim, mano Não tá ruim não, galera, fala bem a verdade pra você Não tá ruim não, mano Parece que tá, né, mano Mas a Shelly junto com o Frank ali, mano É uma dupla que não costuma dar certo não, mano Pelo menos não com... Ó, beleza, 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 tranquilão Vou conseguir voltar Pelo menos não com a Bia ali também, né, mano São Brawlers que no mapa só de moita Não tem muito o que eles possam fazer Ó, a Bia meteu mel ali, véi Sai daí, Bia Vou ficar perto do Gabriel, que aí eu vejo quando tiver alguém passando Eita nóis, ó o Rico, vai tomar o Zap, vai tomar o Vapo, hein Ó, peguei Beleza Tranquilo, cara, Shelly Nossa, meu parceiro, ela tá aqui, ó Olha lá Falei Nossa senhora, meu parceiro Ah, é o melhor ratão do mundo, mano Cara, o Mortis não é ruim não, galera Olha o cara atirando em mim, mano O Mortis não é ruim não, rapaziada Falar bem a verdade pra você O Mortis é um Brawler bom, mano Pra esse mapa Só que, claro, né Você precisa jogar pelo menos mais ou menos, né Se você jogar mal não vai ser bom Mas se você jogar mais ou menos Dá pra usar tranquilamente, cara Opa Vapo Nossa senhora, mano Mas os caras não estão conseguindo fazer nada aqui contra o ratão, mano Esse Rico tá doido, cara Tá atirando em mim E Vapo Primeira partida do desafio Começou fácil Nossa, eu espero que Pelo menos até o Futebrow seja fácil Porque esse mapa aqui, galera É o que vai ser pior Pra jogar com o aleatório O resto, como tá Eita Como tá Eu e o Gabriel Nossa, tomei o Vapo ali Eu nem vi que ele tava super Como tá eu e o Gabriel E vai ser só um aleatório Eu acho que dá pra ganhar, beleza Porque Eu chamei ele, galera Também Porque o último desafio Eu tentei fazer no aleatório, mano E não passei nem do primeiro modo Com o Mortis, né, mano Então Falei, cara Nesse eu vou tentar Ser pelo menos um pouquinho mais Mais, é Normal, tá bom Só um aleatório Acho que já tá bom, galera Contando que Na Vide Mortis Naquele pique gema lá Que nem é bom pro Mortis Um aleatório só Tá bom, cara Ó, ó o Vapo Ó o Vapo Nossa Ainda saiu o super dela Mas no final ali Essa Shelly me estompou Mas demorou Primeira partida do primeiro modo Tranquila Não teve dificuldade nenhuma Na verdade, mano Vamos lá Bora pra segunda partida Do Cassie Estrela Eita, nós Agora a gente pegou um El Primo Um Edgar E uma Shelly, mano Cara Vou ser sincero com vocês, galera Agora não tá fácil não, mano Eu vou ficar aqui pegando um pouquinho Do meu super Nossa Olha aquela pena, velho A bicha foi doida pra cima do Da Dos caras ali, mano Aí é o sem família Aí é o sem família Vou pegar esse Edgar aqui, ó Demorou Peguei o Edgar Ah, velho Esse cara tá louco, mano Ó, pegamos Boa, Vapo Vou conseguir voltar Demorou Pegamos o Mortis também Tudo bem Ainda tem o mundo Ainda tem o mundo Joga o Tote aí, ó, Gabriel Que... É, cara O problema é que eu não posso falecer Eu sou o único que não posso falecer agora Meu Deus O Edgar tá doido, cara Olha Tomou Ih, é o Vapo Beleza Peguei o Edgar Caramba, o Edgar tá doido Ele deu um... Nossa, eu achei ele lá na nossa base Caramba, mano Tomar cuidado aqui, galera Só pra não tomar o bote Ele já na peruga Meu Deus Demorou Demorou Ai, meu Deus Nossa Tomamos Ai Sai vivo, Gabriel Se sai vivo é monstro Nossa, beleza Tamo ganhando ainda Tamo ganhando Pelo menos agora eu não tô mais com um monte de estrela Ah, olha essa pene, cara Meu Deus, mano A pene andando, tipo, absurdamente reto Ai, não dá Ai, não dá Vem pra cá, vem pra cá, Gabriel Vem pra cá, vem pra cá Nossa, mano Ó o Edgar Tomou um Vapo ali Cara, essa pene vai entregar a nós Tô falando sério Gabriel, vem pro lado Que aí você fica me dando visão Beleza, beleza Ele tá vindo Cara Aqui, ó Pegamos Pegamos Boa, tamo ganhando Tamo ganhando Tá tranquilo, galera Tá tranquilo Ó, peguei Nossa senhora Vazei, vazei, vazei Tudo bem Volta Não, galera Não falece todo mundo Não, pelo amor de Deus, velho Tudo bem Ai, meu Deus Essa Shelly Nós tamo ganhando Tamo ganhando Tudo bem Eu vou deixar ela embora, galera Porque a gente tá ganhando Mas ela tá ganhando de uma estrela só, velho E essa pene é o bicho mais criminoso Que eu já peguei nesses aleatórios Ó, boa Peguei a Shelly, galera Agora sim Agora tá mais tranquilo Agora essa pene pode Pode tentar entregar Que ela não vai conseguir, não Beleza Ganhamos a segunda Ué, essa aqui foi mais difícil, mano Isso aqui foi mais complicado, rapaziada Meu Deus, mano Eu vou pular a próxima, galera Do caça Só pro vídeo não ficar absurdamente grande Demorou? Se a gente perder Eu aviso vocês Mas acho que a gente não vai perder, não Beleza, vamos lá Galera, agora sim Chegamos no segundo modo Ganhamos até de boa A outra foi bem mais fácil Que a que vocês viram, beleza Agora tamo no Pintando Pimbal Futebola Aqui eu vou pedir pro Gabriel E diz tu E eu vou de mortes, mano Vamos torcer pra vir um Sei lá, um midi bom aí No aleatório, galera Vamos lá Eita, rapaziada Vem um L primo Um Spike E uma Jess, mano No time deles E o nosso time tem um Rico aqui Que vai ficar no midi É, o Rico é bom no midi Falar bem a verdade pra vocês O grande problema aqui Nessa partida Pode ser, rapaziada Ai, pode ser aquele Spike, mano Aquele Spike E aquela Jess São dois Brawlers aí, mano Que podem complicar muito pra gente Vamos torcer pra esse Rico aqui jogar bem Se esse Rico jogar bem Aí dá pra ganhar de boa mesmo Com o Spike no time deles Demorou? Vamos lá Vamos torcer, rapaziada Nossa senhora, mano Essa torreta aqui, cara Beleza Não pode deixar o L primo Com a vida cheia, não Porque o nosso A nossa composição aqui, mano Eu não consigo dar muito dano Então se deixar o L primo Com a vida cheia Pode complicar pra nós, galera Demorou Opa Sai, L primo Sai Ai, mano Caramba, ele ainda me botou fogo E não peguei ele Cuidado, Rico Toca a pelota, Rico Toca a pelota, velho Segura a pelota aí não, velho Tá doido, meu parceiro Ó o Rico segurando a pelota Tá doido, velho Toca Nossa senhora, cara Eita, não Aleatório é doido, né, mano Aleatório é doido Não dá pra Não dá pra pedir Nossa, mano Caramba, galera Minha intenção Era ir pro outro lado Não pro lado do L primo Gol Nossa, por pouco, mano Se eu consigo É que eu não sabia o lado que ele tava, né Mas se eu consigo Acertar o predict ali No lado que ele tava Eu ia conseguir ter amassado Ih, Vapo É o Vapo É, galera Tem que respeitar o embaixador, né, mano Cara Tem que respeitar o embaixador Esse gol aqui Foi bonito, mano Vamos lá Só falta mais um golzinho Mano Não tá A nossa comp aqui Esse Rico Não sei não, hein, velho Toda partida A gente tá pegando uns aleatórios Muito doido, mano Aí não dá Não tem como ganhar Se pegar uns aleatórios É... Completamente doido Sabe, galera Tem que pegar uns aleatórios Que tem a mínima noção, mano Se pegar uns aleatórios Completamente doido Não tem como, mano Aí fica... Fica bem difícil mesmo, mano Demorou Tira a pelota Tira a pelota Beleza Conseguiu Conseguimos Nossa Beleza Peguei o ratão Ô, vou pra cima, hein Vou pra cima, galera Bora, bora, bora Dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer Acho que dá pra entrar com o bole tudo Ih, ih Boa Ganhamos a primeira Vamos lá, galera Já foi quatro partidas, mano Tem uma partida pegando ali Um pouco, uma rosa e uma Jessie Tá melhor pra mim É melhor um pouco e uma rosa Do que um Spike e um L prima, né, galera Como vocês sabem, cara São full counters, meu Mas beleza Já começamos ali no triple kill Toca pelota E vá, pro galera Ô, na moral Ô, pai Tá cavalo de muitos, mano O que tá acontecendo, galera Demorou Vamos lá Mais uma Só que eu fazer outro gol Mas é o que eu falei, mano Essa comp deles aí, mano É muito de boa pra mim Exatamente por causa disso, cara Eu fico ciclando super Porque é muito tranquilo Pra mim Pegar super Ai Nesses caras aí, mano Acabou Acabou já Já era Já era Finalizado Terceira partida do footbrow Tomara que você já faça igual a outra Ó, agora Não sei, mano Agora parece que tá um pouco mais complicado, galera Veio uma Emerson Ah, olha o cara Nosso time já indo louco reto, mano Faz isso não, cara Aí você me assusta, velho Nossa Nossa, mano Caramba Pena que eu acertei uma parede ali É, eu tava bravo com a parede, galera Foi por isso, galera A Emerson gastou acessório à toa Ahn Tudo bem, tudo bem Tá tranquilo até pra gente aqui, mano Por enquanto, cara Nossa Beleza, tudo bem Gastou acessório Nossa, mano Eu pensei em me curar Mas eu achei que ela ia gastar acessório Se eu me curo ali Daria bom, mano Tá tudo bem Tudo bem Ainda Ainda Acho que tá Acho que dá pra gente Ganhar essa parada aqui Tranquilamente, galera Nossa 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 Boa Defendi Você é louco Eu tô Tafarel Eu tô Neymar Tô tudo aqui com esse rato Cadê o El Primo? Tá do outro lado ali, ó Nossa Nossa Ó Ai, caramba, mano Se o El Primo erra o super em mim Talvez daria pra ter feito gol Tudo bem Não tem problema, não Mano, a gente tá pegando os aleatórios, galera Que, pelo amor de Deus Tá andando muito reto, mano Eu não... Não tenho nem explicação O quão reto esses caras tão andando Sério No... Eu já vi cara ruim Mas cara que anda reto, assim Igual uns doidos, mano É... De outro planeta, mano Caramba, cara, olha aí Quase que eu... Quase que essa Ems entregou, velho Tocou uma pelota ali pro... Pro meio ali Que, mano A bichinha deve ter tremido, mano Ó Beleza Pegamos aqui Caramba Oxi Eu pulei Ué O Gale Eu acho que o velhinho fez eu pular O super do El Primo Acho que foi isso, mano Que aconteceu Sei lá, cara Que doideiro Tudo bem Eu tenho mais um acessório Agora eu preciso usar esse acessório No momento oportuno Opa Já era Acabou Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou, mano Aqui acabou Ó, ó Ih Vá pro... Ainda fiz o gol Depois de ter sido eliminado Você é louco, mano Esse desafio tá muito de boa, galera Sério mesmo Comenta aí se você ganhou Ou quantas vitórias você fez Mas eu acho que se tivesse dois aleatórios andando reto Não ia dar bom, não, galera Vamos lá Último modo agora Mini inundada Eu pedi pro Gabriel ir de send De paralisar Porque eu acho que... Não sei Eu acho que esse send aí tá mais forte que o Stu, cara Pelo menos pro aleatório Eu acho que esse send aí vai tá melhor que o Stu, galera Não tenho certeza Mas eu acho Demorou Vamos lá Já comecei aqui bem Fiz ali duas eliminaçõezinhas Tem uma tara ali Pô, o Gabriel pegou a tarinha Vou dar um bote aqui nessa... Nessa Jessie, mano Tudo bem Peguei a Jessie Eles destroem a torreta ali embaixo Vou vir por aqui Ai, caramba, mano A tarinha me deu um predict ali Do bonito, mano Tudo bem Vou esperar O problema aqui nessa partida Vai ser só com essa tara Pegar o super dela Que aí quando ela pegar Pode ser um pouquinho complicado Tudo bem Não pegou ainda, ó Cara, eu vou fazer uma eliminação naquela tara Cadê ela? Ela tá aqui Aqui, ó, mano Ó, beleza Gastou Vai, caramba Mano, eu jurei que ela ia gastar o super, galera Se ela gastou o super ali Era vitória pra gente, mano Pena que ela não gastou Tudo bem Dá pra gente voltar tranquilo Ô, galera Aí não, hein, véi Caramba, mano Voltei, voltei, voltei Beleza Só que eu voltei E tô com 4 gemas, mano Então Aquela tara ali, mano Vai me complicar Eu nem sei onde que ela tá, mano Cadê ela? Preciso achar a tara, galera Vai lá, vai lá, Gabriel Joga o bagulho aí pra gente ver onde que a tara tá Cadê ela? Nossa Errou Ufa Ufa É agora Nossa Nossa Peguei tudo na geminha Vou voltar Vou voltar Vou voltar Boa Caramba, mano O ratão tá muito insano Que isso? Que doideira, galera O ratão tá absurdo Mas ali é o que eu falei, mano Eu tinha que tomar muito cuidado com aquela tara Porque se ela acerta aquele super em mim Nós tínhamos perdido a partida Por isso que eu fiquei esperando ali pra ver onde que ela tá Que é melhor, mano É, esperar Do que tentar mitar e entregar o jogo, demorou? Eita, mano Agora nós pegou, galera Jack, Tara e Jesse, mano Nossa, cara Moeu, hein Eu acho, hein Eu acho que moeu, mano Pelo menos a gente tem um gênio no nosso time Que pode ser uma ajuda Eu fui pra cima da Jack ali Igual doido mesmo, galera É, bizarrei Não devia ter feito aquilo ali, não Mas é porque eu preciso do meu super logo Nessa partida aqui Sem meu super Sinto informar Mas não dá pra fazer nada sem meu super Nessa partida Na verdade, na maioria das partidas não dá Nossa Mano, eu não consegui dar um deixe na Jesse Porque eu fui eliminado ali Eu nem sei porquê, hein Eu tomei, acho que dano de tudo quanto foi lado, mano Complicou pra nós, hein, velho Onde que tá aquela Jaqueline? Nossa, tá lá do outro lado Tudo bem Menos mal Menos mal Aqui só um, mano Um puxão milenar do meu gênio Nossa Jaqueline vacilou Beleza Quatro gemas Tudo bem, tudo bem Dos males o pior Quatro geminhas aqui, cara Já dá pra fazer alguma coisa Deixa eu ficar aqui Beleza Eu vou precisar tentar me Tá, cara Ó Nossa Beleza Não Não, 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 não Nossa, cara Acertei na parede, velho Nossa Já era Ai, meu Deus do céu Moeu Moeu pesado Caramba, mano Ah, não acredito, cara Tava indo tão bem, galera Acertei a parede ali Que bizarrice do cão, mano Nossa, ali foi bizarrice Suprema mesmo, hein, velho Ó É, não dava, né Essa aqui De qualquer jeito, cara Mesmo Mesmo que acertasse ali Ia ser muito difícil de ganhar Todo mundo ali no time deles Era full counter meu Então, infelizmente, galerinha Essa aqui Ó Nossa Ou dá Ou dá Ou dá Ai, mano Nossa, velho Viu? O problema é isso, mano A Jaqueline é muito counter, galera Eu consigo chegar perto dela Mas cada dano que eu dou nela Ela devolve em mim Então, mano Meio que, velho O que eu faço, mano? Não tem, não tem, tá ligado? Não tem o que eu posso fazer, mano Opa 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 Ah, olha lá, olha lá Viu, mano? Esse foi o problema de novo O dano que eu dou nela Ela devolve em mim Aí não dá Tudo bem, mais uma partida Agora sim Ufa Agora veio Barley E Edgar E Sandy, mano Perfeito pra mim, galera Essa aqui Na moral Se nós não ganharam essa partida aqui Meu parceiro Alguma coisa Tá errada aqui no No nosso Na nossa jogatina Eu já vou louco no Barley, né Porque, obviamente, é a presa mais fácil pra mim Nessa partida Então, se eu ficar ciclando ali em cima do Barley A gente ganha isso aqui Ó, o Barley Ai, caramba Ele me acertou, mano Opa O Edgar Devolve aí, né, mano? Quer roubar minhas geminhas, Edgar? Quer roubar minhas geminhas, mano? Olha o dano bot ali Double kill do pai Double kill do pai Opa Beleza, mano Sai, Edgar Sai Sai, Sandyzão Tudo bem Sem problemas Pula em mim Vai, pula Pula pra você ver Se ele pular em mim Eu vou vazar Mas eu vou dar um dash Que eu vou parar Lá na Disney Boa Não, boa Boa ou não boa? Ô, louco, cara Oxi Ô, L-Primo Ô, L-Primo O L-Primo ficou em choque do Edgar, mano Que doideira Caramba, galera Não, L-Primo Tá em choque Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu gastei Acho que eu gastei toda a minha habilidade, galera Acho que foi Eu acho que foi isso, mano Eu acho que eu gastei toda a minha habilidade Ali naquele futebol Tô brincando, né Que essa aqui tá muito fácil Não tô concentrando tanto Mas eu vou concentrar Só pra não correr o risco de perder uma partida Que já tá ganha, né, mano? Isso não pode acontecer, galera Perder uma partida que tá ganha Aí é doideira, mano Não pode Isso aqui não pode, não Deixa eu voltar Tranquilão Me paralisou Mas não vai dar tempo Cara, eu ainda vou dar um dash aqui, ó Uso ali Beleza Uso outro Nossa, mano Tem que respeitar Tem que respeitar o embaixador de mortes, mano Tem que respeitar Bravo, galera Agora sim Só falta mais uma vitóriazinha Pra gente conseguir fechar o desafio Quase invicto, mano Ali se não tivesse sido Uma das comps mais counter possível Ah, cara Foi por pouco Quase foi invicto, mano Vamos lá pra última Ó, pegamos mortes Vamos pro x1, mano Pegamos mortes Um Leon e uma colete A comp deles Não sei É, a gente tem um coach Então acho que a comp deles É melhor que a nossa Mas o grande problema aqui Na verdade, mano É a colete mesmo, cara Então eu vou tentar Já pegar meu super logo Porque depois que eu tiver meu super Beleza, Gabriel A intenção foi braba Estamos com três geminhas, mano Está de boa Não precisa Não precisamos ainda de desespero, não Ó, esse morto Está louco, velho Está achando que vai ganhar de mim, meu parceiro Já gastou acessório à toa Ah, a colete com aquele super ali, velho Eu preciso descobrir, galera Se ela está com o de empurrar Nossa Se ela está com o de empurrar Ou se ela está com o outro, mano Ah, ela está com o de empurrar, viu Brabo, brabo Pelo menos descobri E ela errou tudo, mano Beleza Ó, ai caramba Ai caramba Tudo bem Ó, super ali do Gabriel Nessa partida aqui, mano Ela vai precisar da metada Da metada suprema dos deuses O Leon está invisível Caramba, o Leon está invisível, galera Eu vou ficar com o meu dash preparado Para fugir Que o Leon está invisível, mano Vai dar o bote Olha lá, falei Tudo bem, tudo bem Errou, errou Opa Peguei mais uma Peguei mais uma Sai, mortes Ó Ai, deu tempo, deu tempo, deu tempo Beleza, deu tempo Deu tempo Eles não sabem que eu estou aqui, mano Só que essa colete aqui, velho Ai, ela me viu Meu Deus Vou roubar a geminha Eu vou vazar Eu vou ficar fazendo isso, galera Ô, o Leon está invisível Meu Deus Meu Deus Tudo bem Boa, Gabriel Eu vou ficar fazendo isso, mano Eu vou tentar roubar a geminha E fugir Ai, mortes Caramba, cara Que cara chato Esse cara nem está Ai, meu Deus A colete Oxi Mitou 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 Beleza Mitou Boa Vamos ganhar, vamos ganhar Deixa eu pegar aqui a última geminha Estou com 10 E boa, galera Conseguimos, mano Ó, fala do coach aleatório Mitou, mano Parabéns aí O gato galáctico Fã do gato galáctico Obviamente Mitou, mano Jogou muito, cara Jogou muito Tem que assumir também Quando o aleatório Faz uma jogatina Meio boa, galera Bravo demais Então, desafio concluído Com o Gabriel Luan E meu membro lendário E um aleatório Que, mano Na maioria das vezes Foi o pior aleatório possível Esse coach aqui Mandou bem, galera Desafio concluído Parabéns Concluiu o desafio Só com a ratazana, meu parceiro Vapo Só peixeirada É nóis, galera Até o próximo vídeo Amo vocês Fui Amo vocês